Terça-feira passada, esta terça-feira aqui, eu fiz um comentário sobre os vereadores, um comentário sobre a redução de subsídios, redução do número de vereadores aqui. Eu enviei para o YouTube, mas não sei por que cargas d'água, eu enviei duas vezes e o YouTube rejeitou. Depois de algum tempo ele liberou um deles, que estava no publicidade, evidentemente, mas eu já tinha feito o segundo comentário, que vocês poderão ver no link aí embaixo. Muito bem, no comentário anterior, eu dizia que vereador, que não foi feito para ficar inspecionando obras, como a gente vê aí, nessa semana mesmo, aí foi publicado aí, vereador, eu estou verificando, eu estou verificando, vereador não é para fazer isso, vereador não é para dar remédio também, viu? Esse negócio de vereador ficar no posto aí, xingando, o que é remédio, não é função dele. A função do vereador, vou repetir, é fiscalizar os atos do prefeito, não do homem prefeito, mas do chefe do executivo, certo? Aprovar ou não as contas, aprovar ou não as contas, e fazer projetos também, que é assim que não vê a grande maioria dos vereadores sem lugar nenhum fazer projeto. Muito bem, mas aí, o prefeito Pedretti, ele, coincidência ou não, nesta quarta-feira, nós da imprensa, porque isso é enviado para toda a imprensa, recebemos aqui, essa matéria que vocês estão vendo aí embaixo, ele foi vistoriar o asfalto lá da... Recapamento que foi feito no bairro Vitória Régia, muito bem, tem aí uma foto, né? Aliás, essa foto está de pé, gozado, mas tudo bem, pelo menos pegou um bom pedaço das fotos. Muito bem, aí o Pedretti foi lá, vistoriar, coincidência, né? É só a gente comentar as coisas que acontecem. É, não é nós que eu tenho um negócio aqui dentro que funciona antes deles. Será que é isso? Pô, mas não há. Vou deixar tudo de lado. Muito bem, tá aí, é isso aí, Pedretti, tem que verificar. Porque você que é o responsável e não o vereador, é você que vai responder. Agora, por quê? Deve ser o chefe do executivo. Ou algum representante do executivo dentro da área. Não adianta lá, por exemplo, um diretor de esporte ir lá verificar asfalto. Não. No caso aí, Secretaria de Obras, aquela pessoa ligada, né? O setor de obras. E fiscal, né? O setor de obras. Porque a responsabilidade é sempre o prefeito. Esse vereador que vai verificar, ele não será o responsável. Não será ele o xingado. É o prefeito. Sempre o responsável. Mesmo se for um fiscal, que aliás deve ser sempre fiscal idôneo, que nessas prefeituras aí, a gente não vê. O que a gente mais vê, são obras mais mal feitas. Ah, não precisa ir longe não. Há pouco tempo aí, a ciclovia que desabou lá no Rio de Janeiro. Nessa hora, ninguém é responsável. Tem um negócio lá, o laudo sem assinatura. Então, o que tem? Pessoas responsáveis pra isso. Né? Muito bem. Agora, o prefeito também, semana passada, segundo também eu recebi. Ontem, quarta-feira, inspecionou as obras lá na rua Aristides Anoni. Essa rua também, eu já fui verificar, porque eu soube que tinha um vereador que estava batendo de frente, com o prefeito, que ele não queria que tirasse duas aulas. Meu filho, há uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho, há uma pedra. É Drummond, se eu me lembro bem. Então, se tem essa pedra, você não vai lá ficar dando um chute, topada todo dia na pedra. Você tem que tirar a pedra. No caso da árvore, não é uma pedra, graças a Deus, é muito bom pra natureza. Mas, é progresso. E outra coisa, o senhor, e o senhor mora, asfalto bonitinho, né? Não é tão distante do centro quanto essa rua Aristides Anoni, que também não é tão distante pra quem tá acostumado com cidade grande como eu. Mas, é mais distante do senhor. Tá muito cômodo pro senhor, né? Ficar lá, ficar querendo bater no prefeito, né? Só porque é de partido contra. Então, não pode ser assim. E o povo, como é que fica? Por causa da sua falta de habilidade no trato com o chefe do executivo. Mas, então, eu fui lá, coloquei a matéria e o prefeito também foi. Mas, aqui, eu frisei bem que eu recebi isso. Ou melhor, foi enviado pra imprensa, e pra mim também, evidentemente, recebi isso na quarta-feira. O prefeitão, notícia atrasada, não adianta nada. Isso eu escrevia, sabe quando? Isso era um slogan meu, para um jornal, aqui da região, que eu escrevia. Como ele saiu uma vez por semana, então, eu colocava lá. Porque aqui dentro, colocava uma matéria. Eu lê isso, eu comentei pro senhor, dez dias atrás, sobre isso, né? Então, não adianta nada. Colocar uma notícia de segunda-feira no jornal que vai sair no sábado. Porque as redes sociais hoje já publicam tudo. Nós comentamos isso. A matéria que eu recebi ontem, evidentemente, ela vai pro jornal, principalmente, impresso hoje. Só que todo mundo já tá sabendo. Até os blogs, eu poderia ter colocado ontem. Eu não coloquei, porque eu queria fazer esse comentário. Mas não adianta nada colocar ontem, uma coisa que aconteceu na semana passada. Então, precisa ser maleável aí, pra quando mandar informações pra notícia. Mas, de qualquer jeito, tá dado o recado e deve verificar mesmo, principalmente, Pedretão, essas obras desta empresa que faz esse serviço. Por quê? A minha mulher todo dia insiste pra que eu fale sobre rolo compressor. Porque tá do buraco. Um rolo compressor, isso não passa. No primeiro chuvisco... Primeiro chuvisco. Não é agora que eu desculpa toda vez, ah, que choveu, choveu. Primeiro chuvisco. Vai tudo, literalmente, pro ralo. Inclusive, quando eu digo ralo, é uma boca de lobo, né? Inclusive, o meu dinheirinho, né? E dos contribuintes, que depositaram esse dinheiro antecipadamente nos cofres da prefeitura, nos cofres do governo federal e municipal, e depois tem que ir fazer o serviço. Então, há de se verificar bem os serviços dessa empresa. Amorim sangue novo, sem medo da verdade.